Vocês viram que situação complicada é essa? Justo na hora que você vai fotografar a bateria acaba. Justo na hora que você está fazendo um vídeo sem mais nem menos a bateria com 30% de carga ainda e ela desliga e você perde o seu vídeo. Vocês já pensaram qual pode ser esse problema? Já imaginaram o que é? Pois bem, hoje eu estou aqui para dar uma dica para vocês muito importante sobre bateria. Porque todo mundo anda comprando baterias extras, mas está esquecendo de levar em consideração uma coisa importante. A bateria é a vida da tua câmera. O que acontece muito no mercado são baterias que estão entrando como originais e são falsas. Isso mesmo, são baterias falsas. Muitas pessoas estão vendendo baterias, principalmente nos sites de compra aqui no Brasil, com baterias originais. Mas há um preço muito pequeno. Desconfie disso, porque essas baterias têm a vida curta. E o que acontece? Na hora que você mais precisa dela, ela te deixa na mão. Então eu vou mostrar para vocês hoje aqui algumas diferenças entre uma bateria original e uma bateria falsificada. Não é uma bateria segunda linha. Entendam bem, existe bateria primeira linha, que é a original e a segunda linha. Hoje eu vou mostrar para vocês uma bateria de primeira linha e uma bateria falsificada, que quer chegar próximo à primeira linha e ser vendida como primeira linha. E vocês devem tomar muito cuidado com isso, porque são vários fatores que podem alterar no seu equipamento, pois elas fornecem uma voltagem acima do que é o normal. Eu vou mostrar para vocês a bateria LPE E6, que é da Canon, que serve para 6D, 5D Mark II, a 60D, ok? E vou mostrar para vocês as principais a diferença entre uma bateria original e uma bateria falsificada, tá? Lembrando bem, eu estou falando bateria falsificada, não é bateria segunda linha. Existe diferença, tá legal? Então, vamos começar aqui pela embalagem. Se vocês notarem a embalagem, a bateria que é falsa, ela é um pouquinho mais escura do que a bateria é original. Outra diferença, LPE 6N, a outra vem LPE 6. É a segunda diferença. Terceira diferença, a bateria falsa, ela não é lacrada, tá? Você abre ela aqui, você tira ela normalmente, ok? A bateria original, ela é toda lacrada, ok? Toda lacrada. Com relação à etiqueta atrás, não é problema, porque a Canon, quando importa as suas baterias, ela prega as suas etiquetas, ela é responsável pela bateria, que ela importou, e a sua garantia está aqui também, ok? Então, não tem problema não ter. Hoje, outra coisa que a bateria falsa está fazendo, para chegar o mais próximo possível da original. Eles estão colocando manual impresso dentro também. Então, eles estão tentando chegar o mais próximo possível da mercadoria verdadeira, para que você possa comprar, mas você vai estar comprando uma bateria falsa, como se fosse original. E a Canon disponibiliza, para todas as revendas, um cartão, para você certificar que a bateria é ou não é verdadeira. Por que? O que que acontece? Os falsificadores estão clonando também o holograma, tá? Da bateria original. Só que o que que acontece? Se você olhar a olho nu, você vai achar que é a mesma coisa, que o holograma é o mesmo. E com o cartão de identificação da Canon, você vai notar que não é. Eu vou mostrar para vocês. O que que acontece com o holograma, quando você coloca esse cartão de identificação? Olhem só. A bateria esquerda é a bateria falsa, a direita é a verdadeira. Quando eu coloco o cartão de holograma aqui, ó, em qualquer uma das janelas, o holograma não se altera. Quando eu coloco na bateria original, uma das janelas, o holograma fica preto e outra janela, o holograma fica dourado. Vocês estão vendo a diferença? Olha, aqui, aqui, na falsa, em qualquer uma das janelas, o holograma não se altera. Gente, esse cartão, a revenda autorizada, como a Hi-Tai, ele tem esse cartão para conferir se a bateria é ou não é verdadeira, ok? O que que acontece? Outra coisa importante também. Essa bateria, ela tem que fornecer para a gente 7.2 volts. Existe uma pequena variação que a bateria pode chegar até 7.5, 7.6 é o limite. Esse é o valor que tem que dar a DDP dessa bateria. Quando eu coloco aqui para medir quanto que ela está dando a bateria, ela está me dando 8.16 volts, como vocês podem ver, ó, 8.16 volts. Ou seja, inverti aqui, estava negativo, vamos lá, direitinho, positivo, 8.16 volts. Ou seja, ela está me dando quase que 1 volt a mais do que ela deveria dar. Ah, Mauro, mas isso é problema? Eu vou dar um exemplo para vocês, prático. Você pega um equipamento de 110 volts e liga na tomada 220. O que que ela acontece? Desce? Queima na hora. Não é isso? Como aqui está dando cerca de 10 a 15% a mais do que deveria ser, o seu equipamento não vai queimar, mas vai trabalhar sempre com uma sobrecarga de energia. E essa sobrecarga, com o tempo, pode vir a danificar seu equipamento. Entendeu? Outra coisa também, quando você coloca no carregador, o carregador vai ter que trabalhar com um pouco mais de energia para poder carregar essa bateria. E o que que vai acontecer? Ele vai sobreaquecer. Sobreaquecendo, ele pode causar danos à bateria e ao carregador, porque ele vai estar trabalhando além do limite que ele é especificado. Certo? Outra coisa também que acontece muito com essa bateria. Quando você está usando, principalmente para vídeo, vocês podem procurar aí no YouTube, outros canais, vocês vão ver. Que a pessoa falou que estava filmando e tinha 30%, 35% de bateria e de repente a câmera cortou, desligou. Do nada ela desligou. Essa bateria, ela perde a energia de uma vez. E quem trabalha com vídeo sabe muito bem que muitas vezes, se você desligar a câmera antes de dar o rec final, ou seja, dar o pause no seu vídeo que você está gravando, você corre o risco de corromper o seu arquivo e perder o arquivo. Agora vocês imaginam, você está com a câmera no altar, filmando 12 minutos direto. De repente a câmera corta e você perdeu aquele arquivo. E se esse arquivo for a hora da aliança, a hora do sim? Uma hora importante dessa cerimônia. Não só o casamento, pode ser um aniversário, 15 anos, qualquer coisa. Você vai estar perdendo toda uma produção. Entendeu? Então pensem bem antes de comprar uma bateria falsa. Agora, quando você compra uma bateria falsa, que tem todos os quesitos que você olha para achar que ela é original, você corre risco. Porque essa bateria, ela pode simplesmente parar de funcionar, ela pode dar uma sobrecarga na sua câmera, certo? E pode causar outros malefícios ao seu equipamento, tanto o carregador quanto a câmera. Agora, a gente vai escutar muito assim, Mauro, no mercado livre, eu compro essa bateria e o cara é mercado líder, é mercado gold, o cara é mercado platinum, ou seja, ele tem boa referência de venda. Referência de venda não significa que ele vende coisas boas, ele pode vender coisas falsas, ok? E você compra essa bateria no mercado livre? 90 reais, 80 reais, tá certo? E a bateria original você compra nas lojas em geral, como a Hightai, por 360 reais. Nossa, Mauro, a diferença é muito grande, eu vou comprar essa outra mesmo. Bom, o risco é seu, tá certo? Só que se você diluir os 360 reais na vida útil de uma bateria dessa, eu tenho bateria que já tem 9 anos de uso. Então, 360 reais dividido por 9 anos de uso, gente, a bateria é de graça. E eu não corro risco, eu tenho sempre um bom equipamento na mão. Duração dessa aqui, 2 anos, 2 anos e meio. Ah, Mauro, 2 anos e meio é bom demais. Tá certo, 2 anos e meio é bom demais, mas você tá correndo risco. Pense antes de comprar. Pra vocês terem ideia, na Amazon, na BH Photo, essa bateria custa 70 dólares, ok? A original. Essa bateria dita, original, ela custa lá em torno de 35 dólares. E no Paraguai, você compra ela por 14 dólares. Qual que é a mágica pra ter uma bateria tão barata assim? Produto de qualidade inferior e duvidosa. Tá certo? Então, pessoal, não existe mágica. Vocês mesmo ficam reclamando aí na internet pra tudo quanto é lado. Nossa, fulano tá fazendo álbum de 50 reais, tá fazendo ensaio de 100 reais. Vocês reclamam dele e querem cobrar um preço bom. Então, por que vocês não reclamam de produto de qualidade inferior e duvidosa? Vocês têm que reclamar também. Comprem sempre baterias originais. O teu equipamento é muito importante. E se um dia você precisar de assistência técnica, você comprou uma bateria original, você tem como cobrar da empresa. Se essa bateria der algum problema, ela é trocada pra você. Se essa bateria der algum problema no seu equipamento, a empresa, a Canon, ela se responsabiliza pelo problema causado pela bateria. Então, pensem bem antes de comprar alguma coisa paralela. Pensem bem antes de comprar alguma coisa muito barata. Não vale a pena, ok? E a Hi-Tai, ela está aí pra isso. Pra vender equipamentos com qualidade, equipamentos originais e com garantia. Você compra baterias com nota fiscal, você compra câmeras com nota fiscal, com garantia da Canon do Brasil, e você tem toda a sua tranquilidade. Então, não comprem gato por lebre, tá? Pensem bem nisso antes. Eu sei que tem muita gente que vai falar, Maura, mas não dá, eu vou comprar a bateria mais barata. Pessoal, um trabalho simples que vocês fizerem, um aniversário simples que vocês fizerem, 350 reais, é o preço da bateria. Que vocês vão usar lá por 8, 10 anos, sem problemas. Pensem antes de comprar baterias de câmera fotográfica somente originais. São mais caras, mas são garantidas. Não esqueça dessa dica. Essa dica é muito importante pra vocês. Tá legal? Semana que vem eu vou pôr um ensaio top pra vocês. Nós estamos preparando o ensaio, a dica número 100 em cima desse ensaio. Estamos preparando, e assim que ficar pronto, vamos postar pra vocês verem. Que legal que ficou a nossa produção. Um abraço, e até a próxima dica do Fotorista.